Hoje eu estou aqui com o Osmar Pereira, o Mazão, que é candidato a deputado federal pelo Patriotas. O Mazão é empresário, tem 38 anos, foi três vezes candidato a vereador aqui em Ilha Solteira, em 2008, 2012 e 2016. Em duas delas ficou como suplente, foi candidato pelo PTB, agora sai candidato a deputado federal pelo Patriotas. Mazão, antes da gente começar a entrar e falar sobre a sua candidatura, você protagonizou um dos episódios políticos aqui nessa cidade, de maior repercussão, acho que até nacional. O próprio candidato Jair Bolsonaro comentou a situação, que foi a derrubada do outdoor lá em apoio ao candidato do PSL. O que ocorreu ali? Explica pra gente aquela situação. Você fala assim, Rodrigo, a gente tem até um pouco de emoção, sabe? A gente vem acompanhando o trajeto da política brasileira. Nenhum partido não tem pessoas boas. Existe a regra e a exceção. Todos os partidos, PT, PP, PSDB, PMDB, PTB, Patriota, políticos que estão com a verdade atuando pelo país e políticos que não têm essa regra, certo? E o país está descrente da política atual. O país está muito descrente da situação política. Eu tenho conversado com meus amigos, com pessoas, e eles estão tristes com o cenário político brasileiro, que também virou chacota no exterior. A gente vem pegando países da Europa, países como Estados Unidos e a China, que usam o nosso país como um aporte financeiro e nós não conseguimos cuidar das nossas riquezas. E entre os presidenciados, existem boas propostas com outros presidentes, como o meu partido também lançou o Daciolo também. Eu me identifiquei muito com o Jair Bolsonaro, ele é sete meses deputado, sempre foi bem votado lá no Rio de Janeiro e saiu com esse propósito do presidente do país. Existe um questionamento muito grande sobre a questão dele estar saindo sozinho, dele vir da esfera militar e se ele vai fazer uma boa gestão ou não. Eu me identifiquei com ele, como outros, ele está em uma piromito, como fala, e eu achei uma atuação covarde por parte, eu vou ter que falar por parte da administração pública, porque quem foi derrubar lá foi o secretário do municipal e esteve um diretor lá também. Então, isso foi errado, porque chegaram e derrubaram sem notificação, chegaram e não houve, não houve diretamente quem mandou derrubar. Eu tenho certeza que houve parlamentares também da base, certo? Não vou dizer noms agora, até que eles me procurem, atuando nessa situação aí. E o Altidaro foi colocado, seguindo uma regra nacional em todas as cidades de vários estados, seguindo esse questionamento, ah, vamos colocar o do nosso candidato, o Jair Bolsonaro. Como eu vi do Alves Dias, como eu vi do Lula, certo? Cada um defendendo a sua ideologia política e colocaram ali, aquilo lá é um terreno, quando me abordou a turma, questionaram por que estavam colocando aquela propaganda ali. Falei, mas por que? Não, é uma propaganda política. Não, mas porra só uma propaganda política. Aquilo veio do manifesto popular, numa área pública de concessão com a particular, aquilo que tem concessão, decreto de lei municipal, aprovado, certo? Então, você é dono da base estrutural para fazer a propaganda, você coloca o que você quiser, certo? Então, eu achei covarde a situação, porque poderia derrubar, quando ele tinha que ser atuado, até amigo de majoritário, municipal, ministério público, dado um prazo para ser retirado, sim, depois retirado. Mas, talvez, questões de inveja, questões de redutos políticos, alguma coisa fizeram de maneira, assim, ignorante. Depois falam para o Jair Bolsonaro, que é ignorante. Quem é que é ignorante, na verdade? Está certo, está certo. Mas, olha, a gente conhece aqui da nossa cidade, mas, no estado todo, você ainda vai caminhar, já está caminhando aí no estado. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, onde você nasceu, onde passou a sua infância, onde você estudou, onde você trabalhou. Eu nasci na solteira mesmo, no hospital, aqui na maternidade, certo? Na época SESP, em 1980. Meu pai veio de Três Lagoas para cá, junto com a minha mãe, na época de 70, e começamos a nossa família aqui. Ele é pedreiro, mora na beira do porto. Minha mãe é doméstica, certo? Uma família de base estrutural, seguindo mesmo, assim, da humildade, com perseverança e com luta, que eu acho muito bonito isso aí. Nasci na ilha, eu criei raiz, estudei, formei técnico mecânico, técnico eletrotécnico pela escola Centro de Paula Souza, depois fui trabalhar na SESP, convidado por uns amigos, levo muito a esses amigos, família Sestara, Edson Morales, Zani, Eudes Viano, e outros, muitos me ajudaram, que se for citar agora, vai ficar, mas só falando disso. Depois, dentro do curso técnico, eu aproveitei e formei em Direito. Aí muitos perguntam para mim, ah, mas você não é advogado? Eu acho que isso é irrelevante. Eu montei uma estrutura que trabalhe com assessoria judiciária e administrativa em processos pertenciários, processos de seguro, acidentários, previdência, etc. E assim, enganjei na política, comecei no PP, depois fui para o PTB, com o Esparto, com o Geraldo Mantelo, e outros líderes também, e hoje atualmente no Patriota, convidado pelo Vitória, muito feliz, muito satisfeito, um partido também idôneo, com pessoas de perseverança e liderança. Eu acredito muito em ele solteiro, ele solteiro é diferenciado. O Noroeste Paulista, o Noroeste Paulista nosso é diferenciado. Ele tem um potencial nas hidrelétricas, tem um potencial na agricultura, ele precisa ser valorizado. Uma coisa que eu questionei nas convenções que eu estive com o governador Márcio França, para a gente quebrar a questão da guerra fiscal, que eu acho importante isso, eu já cheguei a falar com você, Rodrigo. Você vai em outro estado, essa questão do ICMS atrapalha muito pouco, e no estado de São Paulo atrapalha muito. Se você vai no Mato Grosso, ficam falando, ah, mas no Mato Grosso o ICMS é mais barato. Que seja mais barato, 1%, 2%, 10%. Mas lá muitas vezes o prefeito da cidade, o governador em contrapartida, equivale dando de imediato 10 anos de garantia sem pagar o ICMS. Não que não vá pagar a empresa, ela precisa entrar, mas ela já entra com dois potenciais, gerando emprego, gerando economia. Ele é solteira, era para estar com a Império aqui, que está em Ferragunça. Ele é solteira, era para estar com frigorífico de peixe, não está. E muitas coisas no Noroeste Paulista, além que vêm de burocracias do estado, também são de pouca atuação dos poderes municipais. Aí muitas pessoas me questionam, por que você não saiu deputado estadual, por que você não saiu deputado estadual e veio federal? Não existe diferença em esfera. Existe um bom político que acredita no povo, na situação do seu estado. E eu me identifiquei com a esfera federal. Por quê? Você briga de longo alcance para defender a questão que nós conversamos, do aposentado. Você acha certo? A cada dez revisões, hoje, de previdência, oito estão sendo cortadas. Oito estão sendo cortadas. Pessoas que estão 15 anos no INSS encostadas, com problemas de Alzheimer, com problemas de derrame, com problemas cardiovasculares, com problemas de coluna sério, com problemas serísticos. Existem exceções à regra. Deve ser revisto. Certo? Existem aposentadorias sendo cortadas, e quem está pagando o povo é quem tem essa carteira azul, a carteira de trabalhador. Esse é o que está pagando. Esse é o que está pagando a situação. Por quê? Porque o governo federal não conseguiu aprovar, empurrar de garganta abaixo, dentro da Assembleia Federal, a questão da nova reforma da previdência, que até o momento só beneficia multinacional, empresas que estão devendo muito para o nosso país. A nossa previdência é super evitada. Ela não tem problema. Ela tem problema do governo trampar os olhos e passar o que é de direito do povo para o povo, deixar as empresas enriquecendo, certo? E de maneira ilícita, se você for ver, porque ela não paga o tributo. Não paga o tributo. Se todas as empresas que estão em instituições bancárias, multinacionais, voltassem e colocassem o dinheiro que deram para a previdência, eu te garanto que dava para manter todos que estão na previdência e ainda dar uma aposentadoria digna para os outros. Então, eu acho errado. Quando o governo federal não consegue o que ele arranca das costas do trabalhador e do povo. Somos ricos e muito ricos. Sabe? E isso não doa muito. Por exemplo, hoje nós perdemos o nosso país para a China. Eles vêm aqui e ganham dinheiro. A CESP dava prejuízo. Na mão dos chineses, voltou a ser uma potência na questão hidrelétrica. Saiu uma balsa. Faz dois dias saiu uma balsa no porto, uma reforma no casco, de uma balsa de 15 toneladas, aqui em Andradina, pela Passador. Eles não medem hora, não medem esforço. Nós viramos celeiro. Nós não somos respeitados pela nossa economia, pela nossa potência, já para a gente ter a terceira maior potência econômica do mundo. Enquanto o mundo muda essa classe política, e fazemos uma política séria, uma reforma judiciária, uma reforma na Previdência, uma reforma no conceito de votar em quem votar. E, acima de tudo, parar de vender voto. Porque você concorda comigo. Eu saí agora, vereador, novamente, sempre tive uma base eleitoral muito boa, você vê o vereador fazendo políticos, não vereador, os candidatos fazendo, vamos fazer uma costelada. Ah, quanto que é seu voto? Enquanto você vender o seu voto por 100 reais, você, eleitor, você vai vender a sua educação, você vai vender a sua saúde, você vai vender o seu transporte, você vai vender o seu caráter, a sua dignidade. Aí, ele fala, ganhei 100 reais hoje. O próprio eleitor faz isso. Aí ele vai ali, toma a sua cerveja, às vezes compra até um remédio, porque não tem dinheiro. Só que aí, o dia que ele precisar do hospital, às vezes morre lá no leito. Às vezes, o dia que o filho estiver passando como necessidade, porque ele não tem transporte, não tem educação, ele tem que lembrar de 100 reais. Então, tem que mudar agora. Tem políticos bons lá, mas temos que mudar mais de 80% da classe. Entendeu? Isso é o que eu penso. Mas, não, você já explicou um pouquinho como que foi o seu envolvimento com política no início. Eu queria que você falasse como que foi esse convite para ser candidato a deputado federal. O que que te influenciou? Por que deputado federal? Você já explicou um pouquinho que não diferencia muito estadual ou federal. Mas, explica para a gente como que surgiu essa candidatura. Foi assim, eu cansado de assistir o jornal todo dia desligar a tela, só vindo de corrupção, lavar de dinheiro, lavar jato, não sei o que, dentro. Falei, nossa, meu país está numa situação, assim, acho que daqui a um dia isso aqui vai voltar para a recessão ao zero. Certo? A gente não vivemos uma guerra como vivem outros países, né, que o pessoal está passando fome, necessidade, mas nós vivemos uma guerra política. Sim. Que é uma guerra corrupta. Então, eu falei, cara, a gente precisamos mudar, precisamos dar o grito de independência. E esse grito vem de mim, vem do Silão, vem do pessoal que está aqui, vem daquele da rua, vem do trabalhador. Esse grito, muita gente fala, ah, que eu sei da política, ah, eu não vou votar Lula, não vou para a URN, está errado. O maior formador de opinião, às vezes, é o mais, o que está com o mais decepcionado, mas é ele que faz a diferença, porque aquele que se vende o voto, aquele que é maquiavélico, ele vai para a URN para colocar o corrupto. Sim. Então, você, eleitor, independente do Mazão, do Roberto Martins, do Ida Alessio, que são aqui da ilha, amigos também, de outros candidatos, que estão saindo a nível de presidência, Senado, vá para a URN, faça a escolha e vote. Vote para a gente transformar o país, porque, muitas vezes, eu vou destacar que você, a sua esposa, também jornalista, é, a coisa bonita, a gente protege a nossa geração. E como que a gente vai proteger a nossa economia, o nosso país e o desenvolvimento dele? Através da preservação da política. se você vai votar certo, se você escolhe certo, você preserva as suas novas gerações. E, não existe idade. Aquele que, de 90 anos, que está indo votar, aquele com 16 anos, que está indo votar, ele está dando manutenção, no nosso país, para gerações futuras, ter a garantia disso, entendeu? Então, eu acredito na política, a política ainda é o caminho, a democracia é o caminho, mas tem que ter uma forma, regra, e, acima de tudo, ser verdadeiro, falar, certo? e, eu falo, vá para as urnas, hoje estamos com 40% de índice de eleitor que não quer ir às urnas de perseguição, mas isso vai mudar se a gente for lá. E eu garanto, se a gente fazer a escolha certa, tirar os corruptos, tirar os maquiavélicos, os bandidos, os vagabundos que estão lá, e colocar pessoas sérias, eu acredito que daqui, em dois anos, em que o país leva dez, em dois anos, a gente vai estar melhor que a Europa, vai estar melhor que o país da América do Norte, da América Latina, então, eu acredito que a política é o caminho. A roupa que você viste, a caneta que eu escrevo, certo? Ela vem vinculada a um tributo, a um imposto, e ele vem vinculado do trabalho político, que é a regra da nossa, da nossa, da nossa vivência no Estado e no país. Então, o problema é que a gente vai começar a reforma, é na política. Não tem uma bala que você chupa, se você não tiver um imposto. E aonde gera o imposto? Lá, então, é por aí. Tem que fazer esse trabalho. Mas, o eleitor sempre fala muito em renovação, que tem que trocar, e sempre acaba votando nos mesmos, nos políticos de carreira. O que fazer para quebrar essa barreira que a população, o eleitor tem, de votar em uma pessoa diferente ou no igual a ele? Isso é interessante. Eu vou falar, eu quando tinha 16 anos já comecei a votar, eu era cobrador. Votei na esfera Fernandes Ri, depois votei na esfera Lula, fui muito feliz quando Lula governou, depois, agora, votando na esfera, na esfera da mudança mesmo, do radicalismo, na mudança da política, e não na maneira de fazer política, de trocar os líderes, de trocar as políticas, entendeu? Então, você falou aí agora um pouco da... Da renovação. Da renovação. Fala em renovação, mas acaba tentando sempre... É que antigamente o povo estava sofrendo, mas sofria menos do que está sofrendo agora. O povo sofria, mas rapidamente o governo ia lá, a história dos três que? Pão, circo, e pano. É, e pau, né? Então, dava um beozinho, o governo ia lá, tampava o buraco, só que agora não tem como tampar o buraco. E o povo sabe que agora estão sofrendo desemprego, mais de quase 15 milhões. A informalidade de emprego não é emprego. Olha lá, um amigo puxando a obra ali ao carrinho, fala que aquilo é emprego, aquilo ali é uma maneira de sobreviver. Você está entendendo? É, eu, com meus negócios, não consigo chegar ao meu pleito, à minha vontade, à minha projeção, porque o país não faz pelo brasileiro. O país está fazendo, infelizmente, para aquela classe de político privilegiado, comodista, hierárquico, mandatário, de 10 mandatos lá dentro, tem que trocar, tem que renovar, de maneira séria, para o país continuar. Você está entendendo? Então, antigamente, ah, vamos renovar, vamos mudar, só que dessa vez, a coisa vai ter que acontecer, porque o povo já chegou na UTI. Então, não vai ter para onde correr. é, é, você está preocupado hoje mais com sua filha, eu com meus sobrinhos, que ainda não sou o padre, né? Sim. Do que comigo mesmo, porque eu ainda sobrevivo, mas e essas pequenas gerações? E nós, que ainda podemos dar o grito de independência por eles, que não dão o grito de independência, temos que fazer isso. Você pai, você avô, você tio, você que está aprendendo a votar, garantir a democracia, e o político com caráter e dignidade, que fala a língua do povo, entendeu? Antigamente, para ser o candidato a deputado federal, estadual, majoritar, você tinha que ser, primeiramente, bem visto no poder aquisitivo. Hoje, não. Hoje, a classe popular, está tomando de volta o que é dela. Então, eu nasci dessa classe popular, como nasceu um presidente como o Lula, entendeu? Como nasceram outros líderes políticos. Eu venho com essa constância, certo? Muito me questionando também, Rodrigo. Ah, mas você saiu candidato a vereador, não sei, elegeu, e agora sai deputado federal. A ideologia, o momento, o processo político é diferente, certo? E isso é diferente. Muitas vezes, o cara é prefeito, e nunca foi nem vereador. Muitas vezes, o cara vai ser dez vezes vereador, e nunca vai ser o presidente. Muitas vezes, o cara sai na política, e vira deputado. Mas, ele tem que mostrar, e trabalhar. Eu me sinto só com isso aqui. Eu sendo um vereador, um prefeito, um presidente, um senador, um deputado, eu não sou mais nada, porque você tem uma caneta na mão, do povo. Eu tenho horário, eu tenho regras, eu tenho que responder pelo povo, certo? Eu não sou mais nada, que um instrumento, uma ferramenta de trabalho, certo? E deputados, parlamentares, não precisam mais de privilégio, tem que cortar esse privilégio, tem que cortar. A gente veio para representar o povo, então, a gente já sou um pago pelo povo, então, a gente tem que fazer aquilo que faz qualquer trabalhador, oito horas da manhã, batendo o cartão, saindo, cansado, indo descansar, e voltando a trabalhar. Acabar com o privilégio político é uma das importantes, coisas, que é a imunidade. Mas, a internet mudou muito a postura do eleitor. Se, antigamente, o rádio, a televisão, formavam opinião, que praticamente direcionavam os votos dos eleitores, hoje, são as redes sociais a grande ferramenta para os candidatos. Como você pretende atuar nessa área e como também quebrar a barreira daqueles que já têm mandato, que já têm algo concreto para oferecer para o eleitor? Essa campanha está diferenciada mesmo. Ela mudou bastante positivamente. Você vê muitos políticos que estão nas cadeiras ativas de bom caráter, que vão continuar por lá, e muitas porcariais que vão sair de lá. Certo? Ela mudou o foco de parar com essa questão de gastar, gastar, soltar milhões de santinhos, milhões de cargas. Hoje, eu estou com você aqui, certo? E, de repente, através do seu trabalho de milho, eu estou lá em São Paulo. A pessoa deve estar me vendo lá. Eu rodei o Estado. Eu rodei. Quando eu saí no processo da pré-candidatura, eu rodei. Prudente, Araçatuba, Ilha Sorteiro, Noroeste Paulista, Alta Sorocabana, Paulista, Noroeste, Paulista, Alta Sorocabana. Então, vim da região 13 até aqui na 18. Certo? Eu sou um político mais locado na base de 18 porque é aqui o meu reduto. Então, o trabalho de mídia, essa questão da mídia, da informatização, ela ficou tão importante. Você vê? Nós estamos falando de política. Nós não temos 40% de saneamento básico no país e nós temos 70% quase do brasileiro conectado no processo de internet, no processo de mídia. E isso deu um poder de igualdade na disputa. você vê um candidato nascido no interior, vindo de família humilde, certo? Meus irmãos também são comerciantes e trabalhadores aqui que vão disputar de pé de igualdade com um milionário, com um empresário, com as mesmas ferramentas de trabalho. E isso que o povo tem que ter essa notória, escolher o candidato, olhar essas questões, entendeu? E isso vai fazer muito bem. Hoje eu tenho condições de sair e sair a candidatar à vitória federal com pé de igualdade com um que já está lá a dez mandatos. Antigamente eu não podia nem sonhar com essa possibilidade de representar um povo com novas ideias, com as suas ideias, com as minhas ideias, com as ideias de lá e tirar essa revolução triste que está no nosso país dele. Ele tem condições, ele tem conserto e eu tenho angúlio de ser político. Uma coisa que eu tenho é o angúlio de ser político. Certo? Porque esse país aqui ele é diferente. Eu só não posso falar que a gente ainda vai ser maior que os Estados Unidos porque primeiro vai limpar o link de Ratazana que tem lá. É difícil, né? Mas, não, você falou que já visitou bastante o Estado e bastante regiões. Quais as propostas, a maneira de atuação que você tem debatido e que você tem apresentado nesses encontros? Rodrigo, rodando lá de São Paulo, capital até o interior, dificilmente, dois temas são muito abordados no corpo a corpo como eleitor, como formador de opinião. Ó, se você chegar lá, deputado, se você, político, chegar lá, se o seu presidente chegar lá e se você não chegar e poder cobrar um pouco mais por nós, a gente precisava de emprego. O meu filho está desempregado, o meu sobrinho está desempregado, o meu filho está indo embora do país, do Estado, porque não tem um emprego. Um emprego mínimo. Você acha que é digno um país tão rico, você tem um salário de mil reais e pagava um real de quinhentos, pagava a luz, não compra nem a cesta básica, Rodrigo. Não compra a cesta básica quando você vai ali em Portugal, quando você vai nos Estados Unidos, o mesmo trabalhador como o meu pai, o pedreiro, como um pintor, como um encanador, compra uma Hilux, compra um carro de luxo, tem uma casa boa para morar com dignidade, como médico, como advogado, como empresário. Porque lá não é país santo, não. Também tem problemas com corrupção, só que lá a regra é mais restrita e o povo vai para cima. É a coisa mais linda você ir nos Estados Unidos, não é Portugal aqui. Meus amigos em Portugal trabalham de pedreiro, de armador e ferragem, andam de carro zero, está entendendo? E ele tem o pé de igualdade na saúde, na educação, como qualquer outro profissional de outro gabarito no poder aquisitivo, que no Brasil é medido assim o poder aquisitivo. Se você tem dinheiro, você compra. Se você não tem, você é o nada. Temos que mudar isso. E uma questão que falam muito é a questão do emprego. Então, eu percebi que o interior sofre muito com isso. As capitais, cidades de 100 mil habitantes, elas já têm um pouco mais de suporte. Eu conversava com o Márcio França, apoio ele a governador do Estado pela legenda e apoio ele como um cabo eleitoral, como um político. Ele é um governador que vem com essa questão interior, com essa questão de interior, com essa questão de interior de mudança. eu falei para ele, governador, vocês chegando lá, vamos quebrar a barreira do ICMS, vamos quebrar a barreira da guerra fiscal. Para quê? Para a gente poder, você tem uma empresa que gera nem emprego, você tem uma que gera 10 mil. Você não vem para a ilha solteira, não é porque São Paulo é melhor. Hoje você tem um aeroporto aqui em Paraguas, tem um em Rio Preto, você tem uma questão navegada aqui no interior todo, a soja sai daqui, vai parar lá dentro da capital, pelo Rio de Janeiro. Então, já não é problema mais longe, a questão de distância. Então, se precisar o quê? Olha, eu vou gerar 100 prêmios, você vai gerar mil. Chega o governador, chega os deputados, senta com o prefeito e fala, vamos quebrar por um período essa questão do ICMS, você vai recolher esse empresário. Mas, imediato, você já está ajudando, você está gerando a economia, você está dando dignidade, você está fortalecendo a economia da cidade, do comércio, daquela região, e aí, daqui a 10 anos, você volta mais forte, mas, em condições de gerar mais emprego e começa a contribuir com os seus impostos. É como comprar uma casa. Minha casa, minha vida é assim. Você tem um trabalhador de mil reais, você vai lá, você vai ser na casa para pagar em 10 anos. por que nós não quebramos essa barreira? Por que nós não quebramos essa questão? Certo? E a questão também da carga tributária. A carga tributária. Eu sou um mero profissional, tem dia que eu fico, onde é que eu vou tirar tanta moeda, tanto porquim para pagar. Imagine um cara que tem uma multinacional. Então, tem que fazer uma reforma na carga tributária, poder dar para o empresário uma condição melhor para ele gerar emprego, porque não existe emprego sem o empresário, uma cadeia, uma pirâmide. Agora, por que as vezes o empresário se anega? Por que ele vai lá e aperta o governo? Porque o governo não faz por ele. Então, fica a guerra dos bandidos, um governo que as vezes políticos que se entram na questão da maracupitária e o empresário que tem que sair com dinheiro limpo. É difícil. Mas não, o seu partido já fez as contas de quantos votos você precisa para ser eleito e como que está a questão das dobradinhas? O que você já tem fechado? O Patriota é um partido que eu me identifiquei muito. Eu tive partidos de nome que fizeram o PTB com o Getílio Vargas que tem uma história linda. O PT que teve uma história linda com os balofistas do Estado de São Paulo. O PT eu não passei mas também conheci, etc. O Patriota ele é formado com o Adilson Barroso que já é o segundo partido que ele forma. Também sai candidato a deputado federal. E ele e ele e ele ele foi buscar além de pessoas do nosso meio ele foi buscar pessoas que tenham essa vontade de mudar. O Partido Patriota se você puxar a legenda está formado mais por pessoas que estão no feeling do dia a dia do que por estrelas. Isso é um diferencial do Adilson Barroso com Hiroshi Potok que é o vice-presidente da oportunidade de um parlamento estadual e federal se representar por gente que está com a reciprocidade do chão de piso que já passou por camadas difíceis e vai poder falar a língua do povo lá dentro. É um partido que entre legenda vai ser uma das legendas assim na constância a cadeira se corta na somatória né na somatória e aí vai se puxando ali no coeficiente eleitoral então a regra é igual para todos mas a gente acredita que fazemos aqui no estado de São Paulo de três deputados a quatro federais e seis estaduais detalhe coligamos também com outros partidos a nível de governo né saindo na chapa pura para presidente a nível de partido mas também com livre-arbítrio de escolhas isso que é importante respeitar as suas opiniões outro detalhe que eu achei interessante também você sabia que no noroeste paulista a gente tem condições de eleger seis a sete deputados é entre quatro estaduais e três federais só no nosso noroeste e eu não estou falando noroeste da Basquia de 17 e 18 que é Rio Preto e a nossa turma estamos dizendo o nosso locado aqui certo que já teve e muitas vezes estamos deixando nós temos um senador já tivemos um ministro aqui na nossa região certo então essa questão acho que está muito muito favorável e essa foi quando eu fui procurar eu te falei era para sair a candidata a deputado estadual aí com o Vitório eu falei eu não posso eu tenho um trabalho com o prefeito Jamil Ono que é o prefeito ex-prefeito de Andradina por duas gestões ele achou uma marca muito bonita na cidade no estado como um dos prefeitos de grande administração ele saiu e veio com quatro horas e aí como o Vitório falou assim eu tenho um compromisso com ele eu não posso te ajudar nessa questão ele falou assim mas eu posso lutar por uma cadeira para você a nível de deputado federal falei ah mas Vitório será eu já estou tão decepcionado com tanta traição em alguns partidos tem tantas pessoas boas e ruins eu tenho medo de você ficar amarrando eu aqui e eu não consegui colocar a minha cara em qualquer outro partido em nome do povo ele falou assim você me dá oportunidade dá e eu fui partido e realmente participei das convenções das reuniões fui recebido criei mais gama mais conhecimento e conseguir chegar lá que não é fácil amigos de Marília amigos de de outras cidades aí das outras bacias estão chorando porque no final sempre teve um corte teve um problema de documentação e eu graças a Deus passei então é um propósito acima de tudo Deus no comando né e você falou outro detalhe e você perguntou para mim do fechamento das dobradinhas além do Jamil o ano o que mais já tem concretizado o Jamil a gente somos a chapa pura que bateota o Jamil também tem dobradas com outros candidatos federais aqui na ilha também que devem eles vão andar o direito de ir é a liberdade de escolha e eu também tenho dobradas com Cito Sarai Caio França tem mais dois três que estão trabalhando também tem candidatos a deputados estaduais em São Paulo Zona Leste e outros lugares da mesma linha nasceu agora fiz dobrada com eles então isso é interessante certo você falou um pouquinho aí eu queria reforçar seu partido lançou o Cabo Daciolo a candidata a presidente e aqui no estado apoia o Marcio França do PSB ao governo do estado você está satisfeito com essa composição a gente chega você fala não vou apoiar aquele ali não aquele partido porque aquele daquele partido tem não todos os partidos tem a regra da exceção eu conheci o Marcio França pessoalmente ele é um governador diferente ele fala a língua do estado ele fala a língua do estado ele fala a língua do estado então isso é importante eu falei para ele governador não adianta ficar alocado na capital e esquecer o interior hoje gerar emprego ter saúde você sai de uma cidade de 20 mil habitantes para começar a ir em mais de 100 mil 50 mil como Andradina Arassatuba e Rio Preto a saúde não é diferente outras ramificações não é diferente então eu falei para ele está na hora de você fazer uma liga só vir para o interior abrangir o interior para fortalecer ainda mais a capital as grandes cidades os bastantes de mais de 100 mil habitantes aí eu falei dessa questão da guerra tributária falei dessa questão do ICMS ele falou assim poxa cara que ideia eu acho que é por aí o Carlinho também independente acho que bonito é assim a humildade independente de você sendo ou não se você chegar ou não aqui em tudo primeiro que ele tem o seu plano de Deus estaremos juntos com essas ideias que também são ideias de outros deputados já mil ou não depende muito dessa ideia entendeu essa ideia da estadista nós precisamos de político estadista entendeu então quando a convenção se uniu a executiva olhou todos os candidatos e nós vimos de um diferencial nessa situação não que os outros candidatos não tenham qualidades mas é o que identificou com a gente Cabo da Churro também tem umas ideias na mesma federativa muito bonita muito boa certo e ali tem um patriota com força também ajudando tem patriotas com outras ligações com a presidenciária entendeu e eu me identifiquei mais com aquele Deus acima de tudo acima de todos e como é que é a frase Deus acima de todos Deus acima de todos e o povo não comoram coisa assim então eu me identifiquei muito ali e vou ficar ali o pessoal está lembrando aqui se o partido já fez a conta de quantos votos precisa para ser eleito deputado federal no patriota no patriota eu acho que as cadeiras vão começar a cortar ali com 35 mil votos 35 mil votos que é a vantagem desses partidos menores porque e a gente saiu em chapa pura não fizemos coligação a gente escolheu 95 se eu não estiver enganado candidatos a deputados federais dentro do patriota e 140 candidatos a deputados estaduais por resultado de São Paulo certo ele fez essa logística entendeu que é importante a gente existe dobradinha de outros partidos com outros partidos mas você pega um partido de nome que tem história PTB PMDB PSDB só lá já tem candidatos de bancada e ainda você vai conseguir como cadeira para novas ideias porque eles também estão com essas ideias aí fica difícil o cara está com 150 mil votos como é que você vai chegar lá saindo da casca do ovo agora né é complicado mas aproveitando que a campanha oficialmente começa hoje queria que você deixasse uma mensagem para a população para o eleitor de Ilha Solteira da região do estado de São Paulo que está te conhecendo agora primeiramente quero agradecer você Rodrigo Mariano te conheço aí desde 16 anos nas militâncias por partido por questões pessoais profissionais pela nossa cidade na Ilha Solteira onde eu nasci onde você também eu acho que é daqui pela sua esposa Juliana também quero agradecer a oportunidade de ter esse direito de falar e estar aqui podendo colocar um pouquinho das minhas ideias e falar com o eleitor que vá às urnas você com 90 anos você que vai tirar o título agora com 16 anos você que está aborrecido você é o principal eleitor que vai fazer a mudança certa porque quem está aborrecido está magoado está magoado porque a política não funciona no momento ele precisa de mudança porque aquele muito tempo eleitor que é já é já está centrado já está formado de opinião tem aquele eleitor também que é o Chupim que ele vai correr junto com aquelas porcaria que estão na Assembleia dos Estados de todos os Estados e na Assembleia Federal representando os Estados do nosso país faça as mudanças necessárias importantes para o país para os nossos Estados para que o país em menos de dois anos como eu falei possa estar entre as cinco maiores potências que a gente pare não defenda a privatização eu quero que me mostram onde que a privatização foi boa onde que a privatização foi boa privatizamos tudo tudo que se vendeu se privatizou nesse país vendou acima do que podia Rodrigo acima do valor de mercado e estão dando dinheiro na mão dos espanhóis dos chineses dos estrangeiros e parabéns para eles porque eles estão mostrando que eles sabem que administração eles estão um país específico político que traga as riquezas traga o que é nosso para nós brasileiros usufruir e administrar precisamos de gestores começa desde um vereador que vem de parecer que vem de sentença que faz compra de voto que faz colô e que prepara a vida dele para ele e não para o povo precisamos mudar desde um vereador para um prefeito para um senador para um deputado estadual federal a nível presidencial então se a gente fazer as mudanças necessárias de pessoas que estão com essas ideias o país vai crescer e eu garanto é o melhor país do mundo e o povo brasileiro está de parabéns nós temos clima nós temos terra a gente tem saúde temos luta temos a mistura de raças então é um povo trabalhador honrado e sofrido que saiu de situações extremas e chegou aonde chegou e pode ser muito mais ainda entendeu então acho que isso é bonito a gente tem que ir por esse caminho trazer o que é nosso resgatar nossas raízes administrar o que é nosso escolha se você está contente com o seu político respeito se você quer mudança essa é a hora certa porque essa mudança vai ser a mudança que vai ser um todo nesse todo a gente vai saber se o país vai mesmo caminhar rapidamente reparar os erros e os danos que estão aqui que está acontecendo ou se realmente vai acontecer que ainda fica no ar de continuar aquela malandragem toda lá aquela vanidade toda lá então é isso aí eu peço para o eleitor e as urnas escolher com carinho com classe com vontade todo mundo é ser humano ninguém é perfeito todo mundo é passível de corrigir os seus erros mas acima de tudo temos que acreditar e a coisa mais bonita é ser formador de opinião pessoal e política e ser político acredite nisso que é um orgulho para o Brasil e temos pessoas muito boas que estão saindo agora como eu e outros para poder fazer escolher certo e eu acredito acredito na minha cidade acredito no meu estado acredito no meu país certo? muitas vezes eu fiquei pensando ah, eu vou embora lá para São Paulo vou embora para Rio Preto vou embora para Satur porque talvez eu estaria financeiramente melhor do que estou hoje mas eu tenho um propósito talvez esse propósito seja para mim seja para gerações futuras entendeu? e é diferente se um dia eu chegar lá eu chegando lá ter você aqui embaixo ter o celular para a gente estar junto de mão dada com humildade político tem que ter humildade tem que viver ali na base entendeu? e isso é o que precisamos e é com esse propósito que eu venho não vendo o seu voto nessa eleição vai chegar um monte agora em todas as cidades em todos os estados vereador comprando cacifando voto fazendo costelada fazendo lanchinho fazendo assim o que não estou dizendo de uma conferência de um convite para lançar quando dá tudo estou dizendo assim churrasquinho de boca de pena de situação aí você vai lá achando que esse é o candidato eu nunca vi Rodrigo porque vocês me apresentam se eu tenho que dever cem real você cobra? você cobra? você já rasgou cem real? você já rasgou cem real Juliana? você tanto que rasgou cem real não é? não é? olha que vou falar uma coisa para você você já viu o político dar cem real para alguém não cobrar depois? você já viu isso? se você viu o político que está dando cem real manda vir aqui pagar minhas contas se o dinheiro for dele mesmo se for do povo eu não quero se for do povo que devolve para a educação para a saúde entendeu? não existe benevolência não existe samaritano não entendeu? para essas questões não se o cara está comprando o seu voto ele vai tirar o lá da sua educação da sua saúde da sua dignidade a coisa mais bonita nossos pais nos educam para a gente nascer homens de bem com caráter para a gente representar uma sociedade e um povo certo? a partir do momento que você tem caráter você precisa ter dinheiro o seu nome já te leva concorda comigo? agora se você vende o seu voto você já vendeu o seu caráter o que é você na parte da sua família? um corrupto então por isso que está lá muitas vezes o judiciário setor reforma também porque o judiciário o STF não é santo existem exceções lá dentro muitas vezes o Gilmar Mendes não gosta dos pareceres dele não acompanho ele até as doutrinas que eu tive joguei no lixo não gosto mais ele fala que muitas vezes o país está sendo o que é por causa do povo aí eu falo mas ele tem uma certa razão porque o povo colocou um corrupto às vezes ou às vezes também o cara entrou com o pensamento de fazer uma reforma e chegou lá e ele mudou para a banda podre não é verdade? estou dizendo que ele está dizendo então o que ele está dizendo? não adianta você vir aqui no judiciário vai prender vai soltar esse é o caminho de fazer uma sanção com a justiça mas o caminho maior da justiça é o voto é o seu caráter que aí a gente não tem dor de cabeça no Supremo Tribunal Federal não é verdade? é por aí eu acredito nisso se eu chegando lá me der a oportunidade de quatro anos se eu tiver um bom trabalho merecer a reeleição apesar que não sou a favor da reeleição também brinco para não ter privilégio não ter reeleição acabar de reeleição de virador a presidente de quatro muda a regra para cinco anos e fica assim descansando e volta chegou lá não deu conta troca troca mas já começa a trocar agora já troca os que estão lá pelos votos que estão chegando porque eu não diria de escolha que você tem o seu caráter que eu vou e o seu direito de mudar acreditando que o seu país vai melhorar e Deus acima de tudo só esse político mesmo que é perfeito em qualquer lugar do mundo agradeço a todo mundo agradeço os indentes moro ao resto paulista estou trabalhando firme na base de 17 16 13 14 15 e estou rodando em Itatura Castilha Andradina cidade Susanapso de Minuce fazendo dobradinhas como o meu laço financeiro é pequeno vem mais de doações e parcerias e esse nosso network do poder de informática no final da campanha a gente vai ter que ficar mais locado mesmo no interior que é onde eu represento mais e trabalhar com as ferramentas que eu tenho então agradeço de coração por ter essa oportunidade você foi o primeiro que me entrevistou você foi o primeiro que lançou o meu reportagem parabéns com o seu jornal impresso que eu tenho ele o seu jornal o Mídia entendeu com as suas publicações e agradeço com o coração você ter mostrado que está do ar aquele momento que você é um cara sem a Juliana na hora do pacto estar ali tanto é que eu demorei para ver que você estava ali naquele pacto importante lá certo respeito o presidente de todo mundo candidato de todo mundo eu tenho minhas opiniões e vou com elas certo e fica aí Mazão candidato do deputado federal candidato foi até dois dias atrás número 51 40 tá eu quero agradecer o trabalho dele aqui mas não fechou o estabelecimento então vocês viram passando aqui o Ananias o Sulão o Germinho o pessoal que trabalha aqui movimentando mas é porque o trabalho continua ele só fez uma pausa aqui para atender a gente Mazão obrigado até o Rodrigo eu quero agradecer Obrigado.